Então, maconheiro atrai maconheiro, gente. Doutor Carlos. E maconheiro sai o quê? Fugue-fugue na perseguida. E depois nasce quem? Todas essas, olha, dependências e ato... Eu tenho até vergonha de dizer isso aí. Sai atrofiado. O fruto, o filho do maconheiro é lamentável. Doutor Carlos, e aquela história, pois é, mas era o filho do pastor, a família toda certinha. Ou então era o filho do comerciante, que pagava os seus impostos direitinho. Parece que a droga, ela toma conta mesmo, até mesmo dos filhos de pastores, dos filhos de empresários, daquele cidadão honrado. Não, o honrado, às vezes, claro que nós temos aí a nossa sociedade, ela prima pela maioria. Claro. Em 24 horas, o teu filho com 30 anos, com 19 ou com 9, ele vai puxar uma pedra de crack, ou ele vai ser aliciado pelo aviãozinho que vem da boca, que ele chama o avião, vai posar no teu filho, que tu criou, ou até os 9, 10 anos, ou aos 24, ou aos 30, e ele vai ser convencido, sabe por quê? E em um... Gente, se ele fumar uma, duas pedras de crack, três pedras de crack, isso vai acontecer, ele vai ficar o resto da vida dependente, gente. Não tem ex-drogado, me desculpe que está em casa. É como um alcoólatra, cada dia uma vitória. Ele vai ter que lutar enquanto viveu, ele vai ter que ter autoestima, ele vai ter que ter Deus. Olha, isso é um troço sério, gente. Nós não podemos sentar a bunda na cadeira em casa e achar que nós resolvemos entregar para os nossos filhos no magistério, que não é responsável. Nós jogamos 50 filhos nossos para um professor ou professora e achamos que esse professor ou professora é responsável pela formação do caráter do meu filho. Negativo. Ele é responsável pela educação acadêmica, pedagógica e didática do meu filho. Mas ele não é responsável pelo caráter de formação, que é aí que eu te respondo. Quando vem, então, o filho da classe média alta, o filho da classe média, o filho da classe... Eu não gostei. Isso aí parece preconceito. Classe A, B, C, D. Os caras daqui a dia estão na classe X aí, né? O problema não é esse, gente. O problema não interessa a classe. Não interessa o poder aquisitivo. Nada disso influi. Entrou craque na cabeça da pessoa e craque nada mais é. Outra coisa... Eu estou falando bem ligeiro, sabe por quê? Porque eu sei que o tempo é curto. Sabe o que é o craque? Crack não existe, gente. Nós estamos com N campanhas contra o craque. Crack é cocaína fumada. Crack é cocaína. E se o amigo me der a chance e a oportunidade, eu gostaria de fazer a forma da cocaína. Vamos, vamos. Mas eu só gostaria de saber o seguinte. Os pais sempre são os últimos a saberem. Sempre serão. Por quê? Porque o pai é o meu filho. O meu filho, ele é incapaz. É como a loteria. É dos outros. O câncer é dos outros. Acontece com os outros, não comigo. Com os outros. Comigo, a formação que eu dei para o meu filho, eu fui jogar bola com ele, eu ensinei tudo para ele, ele já aprendeu a dirigir, ele está com o chapéu torto para o lado porque aquilo é o canal e o brinco que ele está usando que eu não tenho preconceito contra. Tudo o meu filho é o cara, ou é o primo do cara. O que acontece com o meu filho? Eu não enxergo o meu filho. Eu fui numa palestra com pais, parece ser um João Batista, não me falha a memória, tinham 400, 200 casais. E eu fiz uma com médicos também, em que eu desafiei os médicos a me darem um comprimido, um comprimido que curasse droga. A não ser Deus e autoestima. Querer viver, ter amor. Tira isso, não tem. Cascata. Depois nós vamos ter a grande contribuição social que hoje os evangélicos, por exemplo, dão, eu estou citando como um exemplo positivo, na recuperação de A, B, C ou D. Por quê? Porque ele teve autoestima, ele teve Deus, ele teve o querer. Se não, deu para ele. Gente, o caminho da roça é um só. Não adianta não querer enxergar teu filho. E se tu em casa, que está me assistindo agora, louco de raiva de eu estar falando isso, porque tu foi incompetente nisso aí, no momento que tu pegou um livro e disse que não entendia sobre droga, que tu ia ler para interpretar para o teu filho, tu sabe de uma coisa, tu não me leva a mão. Mas eu não estou falando para ti, aí é para a maioria, eu estou falando para eles que estão com raiva de mim agora. Eu vou dizer para ti o seguinte, tira, sai dessa cadeira, dessa mesa, do inferno que tu tiver aí, e troca de profissão, vai ser tio, porque para pai tu não serve. Tá bom? Azar, que ficou bravo comigo, eu vou ver o que está já aí, eu vou sair com o fugido daqui. Doutor Carlos, eu estou com uma fórmula aqui, com uma fórmula bem interessante, né? Começa pelo carbonato de potássio. Eu não decorei, doutor Marco, eu posso ler aqui? Claro que sim. Eu não decorei? A nossa assessoria perde a produção. A produção está falando que está faltando um minuto para nós irmos para o intervalo. Eu pensei que era para mim ir embora. Não, 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 mas nós vamos deixar a fórmula para depois. Mas há tempo ainda de você me responder mais uma coisa. Hoje o contato do adolescente com a droga parece ser inevitável, né? Porque ela está em todos os lugares, está na escola, está no dia a dia, nas ruas, enfim. É, o adolescente nós estamos com entrave com o adolescente. Ou o adolescente se ajuda, ou ninguém mais ajuda ele. O pai e a mãe, em nome do trabalho, como eu diria, da sobrevivência, do dia a dia, está transferindo toda essa responsabilidade do adolescente para os outros. Até para tudo. Menos para ele. Então o que acontece com o adolescente hoje? Aí o que eu digo? Eu quando vou falar com o jovem acima de 15 anos, eu digo assim, ô cara, olha para mim, olha nos meus olhos. Aí tá, eu enfrento aquela encrenca toda lá. Aí eu olho para eles e digo assim, a escolha é tua, homem. Não é do teu pai e da tua mãe. Tu já caiu num cadeião, tu vai cair com 18, 19 anos de idade. Sabe o que é aquilo lá? Tu sabe que fábrica de bandidos tu vai frequentar? Não vai ser essa vidinha que tu tem aqui com a tua bermuda, teu tênis de marca, não. Opção é tua. Aí eu te respondo. Se o jovem hoje, que tem consciência de trabalhar de todos os sentidos, com a informática, com esse mundo moderníssimo, com a globalização, se esse jovem não souber, quando posarem aqui nele e oferecerem uma pedrinha para ele cachembar, bom, aí é cachão, meu filho. Deu. Doutor Carlos, eu tenho certeza que depois dessa nossa entrevista, muita gente vai querer lhe contactar para palestras. Como fazer para lhe contactar? Qual o seu telefone? Eu sou um fracasso em telefone, sabe? Eu posso ser depois do intervalo? Depois do intervalo, então, a gente... Que aí eu vou procurar o telefone. Manda para o ar o seu telefone e o endereço eletrônico. Posso fazer assim? Claro que sim. Então tá bom, obrigado. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Tá muito bom o nosso bate-papo. Esse é o doutor Carlos Eli Castro, que tem toda uma vida em defesa, ou melhor, contra as drogas. É uma campanha, assim, muito bacana, muito bonita, mas sempre calcada na verdade. Ele diz mesmo que tem que ser dito, não é de meias palavras. Afinal de contas, o mundo está sendo tomado pelas drogas e a gente está adormecido. Doutor Carlos Eli Castro, ele que é secretário de segurança do Cidadão em Itajaí. Trabalha lá com o prefeito Bellini? Prefeito Jandir Bellini. Mestre em ciência jurídica, ele é formado em direito, agente especial da Polícia Federal aposentado, delegado sindical do Sindicato dos Policiais Federais em Santa Catarina. Ele também é conselheiro e palestrante, credenciado pelo Conselho Municipal Antidrogas de Itajaí, o COMAD. Coordenador e executor do projeto Verdade, de prevenção ao uso de drogas ilícitas, com mais de 600 palestras. Um público-alvo acima da idade de 15 anos, de aproximadamente 65 mil pessoas até 2008. É um prazer imenso a gente estar conversando com um homem que tem uma bagagem tremenda, principalmente quando o assunto é drogas. Que o mundo está precisando, na verdade. Não é isso? Um chacoalhaço! Daqui a pouquinho, a gente volta. Daqui a pouquinho, a gente volta.